Quando eu não te queria, você insistia em me amar Me procurava todo dia, mas eu não queria me apaixonar Porque eu tinha no rosto a marca do discurso que o amor me fez E tanto ouvi suas juntas, cheguei até pensar que eram curas Resolvi amar outra vez Hoje há um passado, você lhe gostou, mas quem não me conhece Até as pedras se encontram, quem bate não lembra, quem me ama não esquece É a primeira vida, quem não esquece, isso é muito feliz Quero salvar para você, deixo em crocados, às vezes não vai Feliz eu vivia Tinha tudo o que queria, sem nada a pensar Você e os seus carinhos, seu amor diz que nunca mais Viu minhas conversas, me fez mil promessas Tive que acreditar Tive que acreditar Quando fiquei apaixonado Quase ou alucinado Você não quis me amar Hoje ao passar por mim, você vira o rosto, mas quem não me conhece Até as pedras se encontram, quem bate não lembra, quem me ama não esquece Quero aprender Quero aprender Quero aprender Quero aprender Quero esquecer Este amor que me ama Quero provar Pra você Deixe um crocados Às vezes Estão Dois 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 Obrigado.